Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chave Mestra. E anteontem, dia 1º de dezembro de 2022, o rapper Kenny West deu uma entrevista super polêmica no site da InfoWars, que é do Alex Jones, aquela oposição controlada que a gente já conhece. Para quem não conhece o Kenny West, segundo a Wikipedia, o Ye, ou o mais conhecido como Kenny West, ele é um rapper, compositor, produtor musical, diretor de arte e estilista americano, lá de Atlanta, na Georgia, e ele ficou conhecido no início da carreira dele como produtor da Rockefeller Records, onde ganhou um reconhecimento pelo trabalho no álbum Blueprint do Jay-Z, assim como por outros hits de outros cantores como Alicia Keys, Luda Cris, Janice Jackson e outros. Agora eu vou pegar essa matéria aqui, que está falando exatamente o que aconteceu. O Kenny West fala para o Alex Jones. Eu gosto do Bigodinho aqui, né? Não vou falar o nome dele por causa das restrições do YouTube, né? Mas vocês estão lendo aí. Essa matéria aqui é de um blog até político, né? É difícil hoje em dia você achar alguma fonte de informação imparcial, né? Mas vamos lá, né? Aqui está falando aqui, ó, que o troll de extrema-direita, conhecido como Ye, sentou com o conspiracionista doido Alex Jones para um diálogo aí com um toque de antissemitismo, né? E ele estava com essa roupa aqui que a gente está vendo, né? Se não falassem que era o Kenny West, não daria para saber que é ele mesmo por conta dessa... Sei lá, essa roupa esquisita que ele está usando aqui com a máscara, né? Então aqui está falando assim, ó. A aparição do Ye no Infowars rapidamente se tornou uma chance de pregar um discurso de ódio antissemitismo na quinta-feira, como a estrela anteriormente conhecida como Kenny West elogiou o Bigodinho dentro dos primeiros 30 minutos da live aí, né? O Ye, do qual a face estava completamente escondida por trás de uma máscara negra, começou a elogiar o ditador genocida alemão, bem assim que a live começou. Ele começou a elogiar o Bigodinho bem depois que o anfitrião Alex Jones tentou defendê-lo das suas recentes afirmações antissemitistas aí. Aí o Alex Jones falou assim, você não é o Bigodinho, você não é um N-A-Z-I. Aí o Kenny West rebateu. Bom, eu vejo coisas boas sobre o Bigodinho. E ainda adicionou assim, né? Todo ser humano tem valor que eles trazem para a mesa, especialmente o Bigodinho. Aí o Jones repetidamente tentou afastar aí desse discurso aí do Kenny West, né? Mas o Ye continuou insistindo em elogiar esse regime aí que foi o Holocausto aí, enfim. Ele afirmou que, no caso aí, né, essa galera aí do Bigodinho, que eles fizeram coisas boas também e que falou que nós temos que parar de insultar essa galera aí todo o tempo, né? Então teve várias outras coisas absurdas que ele falou, mas pra gente não interessa essa parte também, né? Eu não sei se foi depois disso ou antes disso, o Kenny West teve a conta dele do Twitter suspensa, né? O Elon Musk tirou o acesso dele aí, né? O ator Elon Musk, né? Enfim, a galera do Twitter tirou a conta do Kenny West fora por conta desses discursos dele e por ter publicado essa imagem aqui de uma suástica dentro de uma estrela de Hanfan, né? Aí aqui a gente tem uma matéria do Reuters, né? O Twitter suspende a conta do Kenny West novamente. Então isso aqui aconteceu no dia 2, né? Então a gente confirma que foi depois da entrevista dele, né? Então depois da entrevista ele deve ter tweetado, né? A imagem, foi essa imagem aqui, né? E aí o Elon Musk soltou aqui que eu tentei meu máximo, apesar disso ele novamente violou as nossas regras incitando a violência, né? Então foi esse motivo aí que a conta dele foi suspensa, né? Bom, alguns pontos que eu queria destacar aqui é que, assim como dito na nossa série Mestres e Controladores, lá na nossa área de membros, o Kenny West, ele é mais uma marionete dos controladores, que vendeu sua alma aí pra ter fama, sucesso e dinheiro nesse mundo. Então se você quiser se tornar membro e assistir a série Mestres e Controladores, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é como a regra de 3 é aplicada nessa situação, né? O que é a regra de 3, né? Os controladores, quando eles querem implementar alguma coisa sem ter que forçar uma ideia goela abaixo na população, eles sempre vão usar a regra de 3, que é criar o problema, falar sobre o problema em mídias de grande alcance, né? Pra alcançar o maior número de pessoas, né? Colocar especialistas também pra falar sobre o problema e trazer a solução deles, né? A solução que eles querem implementar ali. Então, o que acontece com isso? Por exemplo, quando eles querem aumentar restrições e aumentar mais o controle, né? O que eles fazem? Eles usam uma das marionetes deles, que tem fama e alcance pra discerninar esse tipo de informação bizarra, que nem a gente viu agora, e aí causando uma indignação pública, fazendo com que o povo peça por mais regulações, né? Ah, eles estão falando merda? Então, tem que restringir mesmo, tem que tirar nossas liberdades mesmo, né? Tem que censurar mesmo. Então, é muito mais fácil, né? Então, se você quer controlar, você mesmo dá o problema e a solução, né? E aí, as pessoas só vão concordar ali e vão falar, ah, é verdade, isso aí é bom pra gente mesmo. Veja bem, eu não estou falando aqui que as afirmações do West estão certas, jamais, tá? Todo mundo sabe o que o bigodinho fez e ele deve estar, se Deus quiser, queimando no colo do satanás agora. O lance é que até onde vai a liberdade de expressão e quem que deve ser o juiz pra decidir o que pode ou não ser dito, né? Esse tipo de coisa abre espaço pra cercear discussões, como as picadinhas de abelha, o formato da terra, por exemplo, né? Eu vejo comentários na internet falando que pessoas que discutem esses temas das picadinhas e do formato da terra têm que ser presas, né? Então, bom, eu não estou comparando os temas aqui. cada um tem o seu grau de relevância e esse tema dessa galera do bigodinho não tem que ser endossado em hipótese nenhuma. Só estou dizendo que abre espaço pra barrarem outros assuntos importantes, já que eles mesmos decidem o que podemos ou não falar publicamente. Aqui mesmo, nessa plataforma, tem vários temas que não podem ser mencionados. A gente viu também nas últimas eleições várias pessoas sendo silenciadas e tendo suas redes apagadas. As pessoas só devem aceitar as informações da grande mídia e do governo e não discutir o tópico em questão, se é bom ou se é ruim pra elas mesmas. Eu acredito que no futuro próximo é muito provável também que vai ser crime falar mal do governo, assim como estão tentando passar uma lei que proíbe as pessoas de xingarem os políticos por roubarem o dinheiro delas mesmas. Mas e você? Eu quero saber a sua opinião. Até onde vai a liberdade de expressão na sua opinião? Deixe ela nos comentários que é muito importante essa discussão. Deixando claro mais uma vez que eu abomino esse tipo de conduta, tem que ser dito aqui do Kanye West e não apoio em hipótese nenhuma. Mais uma vez, se não for inscrito, se inscreva e ative o sino pra não perder os próximos. E se você quiser conhecer a nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, lá tem mais de 100 vídeos com temas super interessantes para abrir a sua mente a respeito da mentira do mundo que nós vivemos. Então é isso. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.